Muito se fala sobre análise de dados para a tomada de decisão certa. Mas como os gestores têm atendido a esse desafio e tratando o novo petróleo, o dado? Vamos falar sobre integração de dados, a grande sacada. Vamos juntos? Como você já deve saber, as empresas usam diversos sistemas gerenciados e fontes de dados ao mesmo tempo. Por exemplo, ERP, CRM, planilhas, sistemas de monitoramento, entre outros. E cada um deles gera uma grande quantidade de dados. Mas é possível analisar todas as informações separadamente? Sim, é até possível, mas é um processo que requer muito tempo. O ideal importante é que você invista na integração de dados. Com ela, é possível obter resultados íntegros e confiáveis. Isso porque essa integração de várias fontes reúne em um único local e de forma padronizada todos os dados da empresa, criando uma grande base de inteligência. Para que isso funcione, a integração deve trabalhar sob três pilares. O primeiro é a coleta dos dados dos sistemas para uma única estrutura de dados. Chamamos isso de data lake. O segundo é a transformação dos dados, ou seja, a limpeza e a soma de acordo com a demanda. Com isso, os dados são armazenados de forma consistente e padronizados. E então, temos o carregamento, que é a conversão de dados que são apresentados no sistema de destino. É nesse momento que garantimos uma única fonte de informação para a tomada de decisão do negócio. Por isso, a integração de dados precisa acontecer em conjunto com a gestão de dados, para que tudo seja aplicado de acordo com as melhores práticas de tratamento e uso das informações. Agora que você já entendeu como funciona, vamos falar sobre os tipos de integração? Inicialmente, falamos sobre a integração de armazenamento compartilhado, que é quando a cópia dos dados de fonte é armazenada de forma estruturada e consolidada, em uma única estrutura integrada. Outra forma é a integração nativa dos acessos aos dados, onde criamos uma visão fácil ao usuário front-end conectada à fonte principal, ou seja, não há migração em si. O aplicativo apresenta todas as informações de forma consistente e estruturada. Esse formato é indicado para grandes empresas que usam sistemas de dados robustos e escaláveis, para suportar altos níveis de requisição. Na sequência, realizamos a integração dos dados, que pode ser feita por consulta ou pela gravação, e posteriormente combinamos em uma única estruturação de dados. Assim, esse é o tipo de integração híbrida, que necessita maior cuidado e atenção em sua construção. Por fim, temos a integração utilizando Midware, que é um software terceiro que facilita a comunicação entre dois ou mais aplicativos e as estruturas de dados, sem a necessidade de grandes desenvolvimentos ou integrações robustas. Para finalizar, quero te apresentar a vantagem de investir nesse recurso. Entre elas estão o gerenciamento de dados centralizados, o Business Intelligence, conhecido também como BI, e a visão 360 das informações proporcionadas por essa estruturação de dados chamada Data Warehouse. Leve esse assunto para sua equipe de TI, compartilhe esse vídeo com eles e entenda como é possível chegar no melhor caminho. Em caso de dúvida, contate a nossa equipe e obrigado por assistir e até a próxima!